Olá pessoal, eu sou o Pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e a playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação, eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 a 11. Diz a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, no domingo passado, o Senhor, ele nos falou a sua palavra debaixo do título, do seguinte título, armai-vos com o pensamento de Cristo para sofrer por causa dele. E nós fomos exortados a pensarmos de modo como Cristo pensou. Cristo, ele tomou para si o seu sofrimento de modo voluntário, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, e para nos salvar. Então, este era o pensamento que nós deveríamos ter, que nós deveríamos nos armar com ele, como soldados que estão em uma batalha, que devem se preparar e agir para a batalha. Assim, nós deveríamos nos armar com o pensamento de Cristo. Depois, nós aprendemos de onde o Senhor nos tirou. Como nós vivíamos, entregues às nossas paixões, caídos, não andando segundo a vontade de Deus. Dali o Senhor nos tirou. E, por fim, vimos que o Senhor, ele nos livrou de um sofrimento terrível, a perdição eterna. No domingo de hoje, a pregação, ela tem o seguinte título. Como devemos viver os últimos dias. Como devemos viver os últimos dias. E nós veremos dois pontos nessa pregação. Então, o primeiro ponto é viver em oração na expectativa do retorno de Cristo, versículo número 7. Viver em oração na expectativa do retorno de Cristo. E, em segundo lugar, viver o amor mediante a comunhão dos santos, versículos 8 a 11. Então, aqui nós temos a palavra de Deus neste título, como devemos viver os últimos dias. Devemos viver em oração, na expectativa, na esperança do retorno de Cristo. O versículo número 7, ele nos chama a tal tipo de vida. No versículo número 7, nós somos lembrados de que vivemos os últimos dias. E, para nós, hoje, é uma realidade muito mais próxima, o fim dos tempos, do que para os crentes do tempo em que Pedro escreveu essa carta. Veja o texto, o texto diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas. O fim dessa era, ou seja, desse tempo pós-queda. Esse fim que o Senhor Jesus Cristo, ele tanto profetizou. Nós lemos os evangelhos, especialmente os últimos capítulos de Mateus. Nós vemos que Jesus, ele abriu uma série de sermões escatológicos. Essa palavra escatológico tem a ver com os últimos dias, as últimas coisas. A escatologia. E Jesus, ele nos advertiu a estarmos atentos. A estarmos julgando as coisas que iriam acontecer, que anunciariam a volta de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele sempre nos despertou, como crentes, a não acharmos que nós iríamos viver essa era aqui de um modo interminável, sem um fim. Não. Jesus, ele sempre nos apontou aquilo que Deus já havia falado à serpente em Gênesis capítulo 3 e 15. Jesus, ele nos apontou que uma era em queda, uma era quando Satanás iria trabalhar para combater o Senhor, para combater a igreja de Deus, ela chegaria a um fim. Esse fim chegaria. E a vinda do filho da mulher, do descendente da mulher, marcaria esses últimos dias. E Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo, ele esclareceu mais e mais. Ele disse, há um fim próximo. É claro que, como o próprio apóstolo Pedro, ele explica na sua segunda carta, muitos blasfemadores, eles iriam surgir, iriam aparecer para dizer, cadê o fim? Desde o tempo dos nossos avós, nós ouvimos falar que um fim aconteceria. Mas até agora não aconteceu. Veja, esses blasfemadores já estavam nos dias do apóstolo. Porém, o apóstolo disse o quê? Que tais blasfemadores, eles eram os sinais desses próprios últimos dias. Porque tais homens blasfemadores, eles não conseguiam entender uma verdade simples. Que um dia para Deus é como mil anos. Mil anos é como um cochilar de Deus. E por isso, nós nunca poderíamos e deveríamos julgar essa vinda de Cristo, esses últimos dias, esse tempo que aparentemente é tardio, por nossa dimensão, que é uma dimensão temporal, mas sim como uma dimensão eterna. Porém, pelo fato de aparentemente estar distante a vinda de Cristo, notem que tanto Jesus ensinou sobre uma vinda próxima do reino dele, que ele já estava nos últimos dias, como também os demais apóstolos que escreveram o Novo Testamento falaram. Paulo foi o que mais falou sobre os últimos dias. Paulo, ele vivia e exortava a igreja a viver como se já estivesse o dia do Senhor chegando amanhã, próximo. E Pedro, da mesma forma. Ele diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Isso para ele? Quanto mais para nós que já passamos mais dois mil anos, quanto mais para nós que vemos os sinais da volta de Jesus mais claros do que eles, onde nós vemos guerras, rumores de guerras, onde nós vemos pestes como nunca tínhamos visto antes, quando nós vemos o aumento da iniquidade cada vez maior, ao ponto da igreja estar fria muitas vezes, quando nós vemos cada vez mais a igreja cercada por seus inimigos ferozes, quando mais vemos homens blasfemadores, inimigos de Deus, patricidas, rebeldes. Meus queridos irmãos, contando com aquilo que o Senhor já havia dito, e os seus apóstolos assim repetindo o que o Senhor disse, nós podemos ter certeza que os fins dos tempos, o fim de todas as coisas está próximo. Então, nós podemos ter uma ideia que a fé cristã não é uma fé que nos chama a nos contentarmos a este mundo caído. Primeira coisa que eu quero salientar, você deve viver esse mundo, mas sabendo que você está próximo do fim desta era, o fim de todas estas coisas. você pode e deve fazer planejamentos familiares, planejamentos profissionais, você deve organizar a sua vida em casa, na empresa, você deve ter sonhos e planos, porém você nunca deve planejar e ter seus sonhos como se a sua vida fosse essa era caída. Nós somos forasteiros e peregrinos, nós não pertencemos a esse tempo, nós não pertencemos a esse mundo caído, nós estamos indo em direção, na nossa peregrinação, para os finais dos tempos. Então, tudo aquilo que você está planejando em sua vida, planeje sim, mas com essa perspectiva escatológica, com essa perspectiva que aqui não é sua casa do jeito que está, aqui não está o seu sucesso de vida, aqui não está a sua bem-aventurança, aqui, nesse mundo caído, nesse tempo em queda, não está a sua salvação, a sua felicidade, todo o seu bem. Você entende isso, crente? Isso nos livra do mundanismo. Isso nos livra do materialismo. Mundanismo é você ter o mundo caído em seu coração e viver assim como o mundo caído, que não vê outra coisa, senão essa terra aqui do jeito que está. Se alguma coisa nessa vida vai bem, ele está bem. Se os planos deles nessa terra aqui estão dando bem, eles estão bem. Se aqui você tem muita saúde, dinheiro para dar e vender, ótimo, não venha mais Jesus. Um coração cheio de mundo, um coração materialista. Materialismo não tem a ver necessariamente com dinheiro, porque geralmente quando nós usamos esse adjetivo materialista, nós pensamos em uma pessoa que só pensa em dinheiro. Não. Materialismo, o sentido é de você só achar que é esse mundo material. Depois desse mundo material, você não sabe o que acontece. Quem disse que nós não sabemos o que acontece depois desse mundo material? Eu e você sabemos o que acontece depois desse mundo material. Existe uma dimensão e uma realidade, o outro lado da eternidade. E nós sabemos que além desse mundo que sofre e geme por causa da queda, por causa do pecado de Adão, nós sabemos muito bem que há um novo céu e uma nova terra que está chegando com Cristo. Então, eu quero salientar a você que é crente, que está esperando Jesus, tenha consciência que o fim de todas as coisas está próximo. Então, nesse sentido, a sua expectativa, a sua esperança é no retorno de Jesus. Você vive aqui à luz dessa expectativa, à luz dessa esperança, esse fim que está próximo. pastor, está próximo? Sim. Se estava próximo desde os tempos dos apóstolos, imagine agora. O Evangelho já foi pregado praticamente em todo o mundo, meus irmãos. Até o primeiro século, você pode ter certeza que o Evangelho já tinha chegado à Ásia, ao norte da África e talvez até o sul da África. No terceiro século, isso já havia acontecido. No quarto século, nem se fala. O Evangelho tinha chegado até os celtas, lá na Bretanha, na Grã-Bretanha. No quinto século, já tinha chegado à Irlanda. o Evangelho estava sendo espalhado na Ásia. O Evangelho, especialmente depois da Reforma e depois até mesmo dos grandes movimentos de evangelismo e missão do século XVIII e XIX, o Evangelho já havia chegado no Japão. O Brasil já estava povoado. Talvez poucas nações inalcançáveis ainda não receberam o Evangelho no Brasil ou em alguma ilha na Polinésia. Talvez nada em termos da pregação do Evangelho, especialmente nesses dias com a internet, podemos achar e pensar que não, ainda falta muito para o Evangelho ser proclamado. Não, meus irmãos, o Evangelho já está proclamado nos continentes. O que falta agora é o último eleito chegar. Quando o último eleito for alcançado, então, meus amados irmãos, acontecerá o fim, virá o fim, esse céu será rasgado e o nosso Salvador, ele chegará para buscar os seus eleitos e implantar um novo reino. Imagine que alegria! Isso é o fim dos tempos. É muito triste que aqueles que se dizem reformados não têm uma visão tão enfática e uma pregação tão enfática sobre a vinda de Cristo, mas isso são os reformados modernos, não os antigos. Você e eu somos chamados a viver na expectativa do retorno de Cristo e viver como? O texto diz criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Criteriosos e sóbrios, essas palavras são muito parecidas. Nós poderíamos até dizer que criteriosos pode ser entendido como próprio sóbrio, com a capacidade de você julgar as coisas. e sóbrios do próprio texto dá o sentido de autocontrole. Você ser uma pessoa moderada, uma pessoa de autocontrole. Os crentes, como eu já falei a vocês, estão vendo os sinais que indicam o retorno e o fim desses tempos. mas nós como crentes devemos olhar esses sinais e sermos sóbrios. Nós devemos ter a capacidade de julgar essas coisas. E nós devemos ter, sim, diante das coisas que estão sendo percebidas, que indicam o fim dos tempos, nós não devemos ficar nem relaxados, nem desesperados. Devemos ter autocontrole. Isso visando o quê? Uma vida de oração. Para que as nossas orações, assim, elas possam ser oferecidas a Deus com sobriedade e com autocontrole. E vocês sabem que na história da igreja, o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1ª Tessalonicense, 2ª Tessalonicense, ele falou muito sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque os crentes não estavam sendo nem sóbrios nem autocontrolados. Sabe o que estava acontecendo? Quando o apóstolo Paulo estava pregando, dizendo assim, ó, Jesus está voltando, rápido. Os crentes disseram, ah, então se ele está voltando, vamos desfazer de todos os nossos bens. Vamos viver como preguiçosos. E aí, ó, deixou tudo. O apóstolo teve que dizer, peraí, gente, não é assim. Ele, de fato, está vindo, mas vocês têm que trabalharem, trabalhar, vocês têm que dar bom testemunho. É tanto que os preguiçosos que estão achando que Jesus vem e vão viver à custa da igreja, eles deveriam, de fato, nem comer, se fosse o caso, porque quem não trabalha não coma. E ele repreendeu fortemente. Do outro lado, tinha crentes que diziam, é, Jesus vai vir mais um ano para ele igual a mil, então vamos viver aqui, ó, como se isso demorasse muito. Então eram crentes relaxados em sua santidade, eram crentes que não estavam olhando o mundo, estavam anunciando o mundo e alertando ao mundo, olha, o juiz de toda a terra está vindo. Arrependei-vos. Esses dois extremos, esses desequilíbrios, essa falta de sobriedade, essa falta de autocontrole, de discernimento santo e bíblico para poder olhar todas as coisas e estar orando, orando, intercedendo, pedindo a Deus tudo o que é necessário para que nós possamos suportar estes últimos tempos que não serão fáceis para a igreja. Crentes que não têm uma visão escatológica e crentes que não discernem o tempo que nós estamos vivendo estes últimos tempos, eles não são crentes de oração. crentes que entendem que vivemos nos últimos tempos, eles de modo sóbrio e de modo autocontrolado, eles estão aos pés do Senhor, apresentando ao Senhor a igreja, apresentando ao Senhor e orando ao Senhor para que Deus, como Ele estabelece a oração como meio para nos dar o que é necessário, seja sabedoria, seja oficiais, seja poder na pregação, seja o mais do seu Espírito para nós nos santificarmos mais e testemunharmos mais de Cristo em nossa vida, seja paciência, seja os outros frutos do Espírito. Crentes que entendem e que têm uma visão escatológica, eles estarão derramando-se diante do Senhor em oração. nós pecamos porque não oramos tanto quanto devíamos. Nós pecamos quando nós gastamos mais tempo ligados às nossas redes sociais do que ligados ao céu em oração. Eu pergunto a você, como eu pergunto a mim, quanto tempo nesta semana que se passou você estava orando ao Senhor? Você está nos últimos tempos? Você não está percebendo isso? sejam criteriosos e sábios a bem das vossas orações. Sejam sóbrios e tenham alto controle e estejam em vigilante oração para poderem orar como devem orar de acordo com a necessidade da igreja, da sua família, de você individualmente e daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Oração. Em segundo lugar, meus armados irmãos, como devemos viver os últimos dias? Os versículos 8 a 11 têm a exortação para vivermos o amor mediante a comunhão dos santos. O apóstolo, ele vai falar de amor, ele vai falar de hospitalidade e ele vai falar de serviço fraternal para a glória de Deus. Ele fala de amor, versículo de número 8, ele diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Notem que a Bíblia é muito clara, é muito objetiva. Amor não é, em primeiro lugar, sentimento. amor é dever. Nós temos o dever de amar a Deus acima de todas as coisas. E nós temos o dever de amar o próximo como a ti mesmo, a nós mesmos. Amor, em primeiro lugar, é dever. se você está achando que amor, em primeiro lugar, é emoção, você não tem uma perspectiva, uma visão bíblica acerca do amor. Você tem uma visão mundana do amor. Você tem uma visão distorcida do amor. Amor, em primeiro lugar, é dever. Se amor é dever, em segundo lugar, é uma disposição de coração e de mente. Eu entendo que Deus, Ele ordena a mim o amor. Então, pela graça do Senhor, se eu estou faltando neste mandamento, o Espírito de Deus, Ele me tornará disposto a amar. Por quê? Se eu sou o Filho de Deus, o meu coração foi mudado de tal forma que a disposição dEle, a inclinação dEle, é para fazer o que Deus Ele exige. Isso é a verdade, em primeiro lugar, na nossa vida fraternal, dentro da nossa casa. quantos casais estão sendo destruídos por sua carne pela influência e tentação de Satanás, pelo ataque do mundo, porque a esposa ou o marido estão dizendo, olha, meu amor acabou por ele ou por ela. Eu não sinto mais amor. eu o tenho ou a tenho como meu irmão. E olhe lá, se for como irmão, ainda tem um tipo de amor fraternal, mas como inimigo. Meus queridos irmãos, é necessário que nós entendamos o que o Espírito de Deus está dizendo para nós. Ele está colocando o amor como um mandamento acima de tudo. Versículo de número 8, acima de tudo, porém, tende amor. Então, acima de qualquer coisa que esteja acontecendo, acima de qualquer dificuldade que você esteja passando, acima de todo contratempo que você tenha, você deve ter amor. E por isso, o seu coração, conforme aquilo que o Espírito está dizendo para você, deve ser inclinado a amar, primeiramente os da sua casa e depois os seus irmãos na igreja. Porque esse é um mandamento do Senhor para nós que vivemos nos últimos dias que se aproxima o fim, onde o amor de muitos esfriará. Veja como é contracultural o que o Senhor está dizendo, enquanto que aproximando-se o fim, o amor de muitos esfriará e por isso a apostasia chegará, o Senhor lhe diz a nós, tende acima de tudo o amor. Então, pare de ser mundano. Pare de ser como um gentil que ama baseado em sentimento e quando o sentimento acaba, ele diz, acaba o amor e fica por isso mesmo. Então, acaba casamento, acaba relacionamentos fraternais dentro da igreja, acaba tudo aquilo que o Senhor quer que nós possamos viver. porque quando Jesus orou por mim e por você e não só pelos apóstolos, ele diz, pai, que eles se amem para que o mundo saiba que tu estás em mim e eu estou em ti e que nós o amamos e que eles nos amam. Amar acima de tudo, o texto diz com intenso amor. O apóstolo, ele já nos exortou a vivermos uma vida de amor uns para com os outros no capítulo de número um. Ele nos chamou a assim como diz o versículo número 22 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui quando se usa intenso isso fala de um amor profundo isto fala de um amor com dimensões muito maiores do que você você possa imaginar. Isto é uma consequência do amor que Cristo teve por mim em você. Um amor tão profundo quanto o mais profundo mar. Então, se Cristo me amou, se Cristo me salvou em amor gracioso então o meu chamado como servo povo salvo de Cristo é amar com profundidade com intensidade um para com o outro. Ah, pastor, isso é na teoria na prática eu não vejo isso dentro da igreja. Concordo com você e em primeiro lugar a prática está falhando é com você mesmo é com você mesma. Eu quero dizer aos membros da igreja que em 20 anos servindo à igreja como presbítero e ministro da palavra a experiência que eu tenho não em todos os casos mas na grande maioria dos casos as pessoas que mais cobram amor são as pessoas que menos dão amor dentro da igreja. Porque quem muito dá meus irmãos e irmãos não está preocupado se não recebe tem fartura. nós podemos até perceber falta de amor dentro da igreja que há um exemplo prático faltam pessoas no culto um exemplo prático tem pessoas doentes sabemos que temos irmãos com dificuldade mas será que cada um de nós nos preocupamos em mandar uma mensagem para querer saber o porquê você está faltando ao culto? será que alguns de nós ou todos nós estamos mutuamente mostrando amor e dizendo aquela irmã está doente ou aquele irmão está doente ou aquela irmã está preocupada então por amor eu vou tentar oferecer alguma coisa e vou insistir em amar em mostrar amor disposição mas aquela irmã aquele irmão é um xarope pastor Jesus não disse aqui olha se ele não for um xarope se ela não for um xarope ruim você deve mostrar amor por ela acima de tudo mesmo se a pessoa está lhe ferindo mesmo se a pessoa está lhe atacando veja que o texto está dizendo não tem justificativa para você não mostrar amor porque o texto diz porque o amor cobre multidão de pecados é assim que o texto diz porque o amor cobre multidão de pecados se alguém pecou contra você biblicamente falando você não tem desculpa para não demonstrar amor por ela sabia disso? imagine se essa fosse a política de Deus com você e comigo imagine isso imagine se Deus dissesse assim eu só vou amar quem não pecou contra mim quem de nós estaríamos aqui? mas o que Deus ele fez a multidão dos nossos pecados Deus ele nos amou de tal maneira que ele nos deu o seu filho de gênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna não foi assim que Deus fez? ele olhou para mim para você homens pecadores indignos do amor de Deus e ele disse não eu vou amar esses meus inimigos eu irei derramar o sangue do meu filho para cobrir os pecados deles e não ver mais esses pecados e perdoar esses pecados uma clara demonstração do próprio Deus que o amor cobre multidões de pecados é incontestável o meu e o seu dever de viver esses últimos dias manifestando amor fraternal se você ama você tem em primeiro lugar disposição de perdoar e isso é a prova que você prova o amor de Deus em sua vida essa disposição de perdoar e se você ama aquela pessoa que pecou contra você ela chega até você e diz olha eu pequei contra ti eu me arrependo disto as provas do meu arrependimento estão aqui você tem o dever com Deus de cobrir essa multidão de pecados isso é um mandamento primeiro disposição de perdoar porque quem muito recebeu muito deve dar quem muito recebeu perdão muito deve perdoar quando nós oramos o pai nosso nós somos instruídos a isso senhor perdoa as minhas dívidas assim como temos ou como eu tenho perdoado os meus devedores que o Espírito de Deus pegue essa palavra e incomode a sua consciência se a sua consciência está te acusando de que você está indisposto ou indisposta de perdoar o seu irmão que te ofendeu porque quem está te falando é Deus que está te falando ele está dizendo isso a você acima de tudo porém tem amor intenso um espara com os outros é uma vida de comunhão em amor porque o amor cobre a multidão de pecados amor viva o amor mediante a comunhão dos santos tem um segundo dever a hospitalidade porque vejam que o texto está nos dizendo a nós sede mutuamente hospitaleiro sem murmuração hospitalidade hospitalidade se formos fazer uma tradução literal é você mostrar amor pelo estrangeiro aquele que não faz parte da cidade não é e hospitalidade era algo que era muito cobrado nas comunidades mesmo pagães você tinha que mostrar hospitalidade e hospitalidade é algo muito necessário especialmente para a igreja em tempos de perseguição e dificuldades como estava acontecendo no tempo do apóstolo quantos crentes estavam forasteiros e peregrinos por perseguições momentâneas haviam muitos nós já vimos isso nas pregações passadas quantos crentes haviam sido despojados de sua casa porque estavam seguindo Jesus e estavam deixando o judaísmo muitos se um jovem se um jovem abraçasse o evangelho o risco era ele ser deserdado de sua família perder a sua família ele teria que ir para algum lugar a hospitalidade era exigida e o senhor exige hospitalidade quando nós lemos a bíblia nós vemos que há um mandamento geral sobre sermos hospitaleiros sobre abrirmos a nossa casa e dizermos aos nossos irmãos venha irmãos venha irmã sinta-se bem em nossa casa em romanos capítulo 12 versículo de número 13 romanos 12 13 o espírito de deus ele ensinando-nos a vivermos a gratidão pela salvação que jesus conquistou para nós ele diz assim aos crentes romanos 12 13 compartilhar as necessidades dos santos praticar hospitalidade então mandamento geral seus irmãos estão necessitados de serem bem recebidos porque não tem uma casa não tem estão sendo deserdados por perseguição do evangelho ou coisa do tipo o texto diz claramente compartilhar as necessidades dos santos praticar a hospitalidade hospitalidade não é uma coisa teórica para os cristãos hospitalidade é uma coisa prática para os cristãos a hospitalidade era um pré-requisito para quem desejasse ser presbítero da igreja 1 Timóteo capítulo de número 3 versículo número 2 o apóstolo do senhor ele ensinou a Timóteo a perceber muito bem que não é somente as pessoas que desejam o episcopado ou seja ser presbítero seja ministro da palavra ou seja um presbítero governante da igreja junto com o ministro ser bispo mas haveria pré-requisitos um desses pré-requisitos era ser hospitaleiro versículo número 2 1 Timóteo 3 2 é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher temperante sóbrio modesto hospitaleiro hospitaleiro os pastores devem abrir as portas de sua casa para que as ovelhas adentrem a sua casa sejam bem cuidadas na sua casa homens que querem e sentem o desejo de serem oficiais bispos da igreja tem que mostrar em sua vida aquilo que é prática normal dos crentes a hospitalidade eles em primeiro lugar devem ser o modelo e guia da hospitalidade da igreja a igreja tem que observar a hospitalidade naqueles que desejam o episcopado e até mesmo as viúvas 1 Timóteo capítulo 5 versículo 10 o apóstolo do Senhor ele fala das viúvas que eram mulheres que auxiliavam a igreja no tempo dos apóstolos mulheres piedosas de oração que não tinha marido para se dedicar e os filhos já estavam velhos e ela poderia se dedicar a oração e ao socorro dos santos e essas viúvas elas tinham que fazer parte de uma lista não era qualquer viúva era uma lista separada e veja que as viúvas da igreja eram chamadas para serem hospitaleiras 1 Timóteo 5 10 seja recomendada pelo testemunho de boas obras tenha criado filhos exercitado hospitalidade lavado os pés aos santos socorrido atribulados se viveu na prática zelosa de toda boa obra a hospitalidade era um dever também dessas mulheres excelentes dentro da igreja então todos nós temos dever de sermos hospitaleiros especialmente nesses últimos dias nesses últimos tempos agora o Espírito de Deus conhece a minha e a sua natureza né é claro que a Bíblia diz àquele que é o forasteiro e que vai adentrar na casa das pessoas provérbios diz não seja pesado ao teu irmão a Bíblia fala isso para aqueles que são recebidos mas o Espírito de Deus também conhece eu e você nós temos uma inclinação de não sermos hospitaleiros se não for a obra do Espírito em nossas vidas a gente começa a reclamar ih rapaz fulano não vai embora não rapaz fulano come muito já viu o filho dele como come e aquela menina que come é maguinha mas é ruim ela come e não engorda e a dispensa está indo embora a gente sabe em nosso coração as vezes a gente faz hospitalidade somente por uma questão formal e legalista ou a gente faz hospitalidade depois quando a coisa acocha né quando a gente olha assim olha ih rapaz e especialmente quando aquele que é hospedado não ajuda muito deixa a cueca no banheiro imagina pessoa estranha deixa uma cueca no banheiro isso é ruim até pra quem é da casa e a consequência pode ser murmuração tô doidinho que fulano vai embora logo menino aqueles cochichos dentro do quarto quando é que ele vai embora não é assim? é é assim mas veja o que o espírito diz pra você seja sem murmuração o amor o amor que vem de Deus é aquele amor que dá sem receber é aquele amor que abre as portas e diz o que é meu é teu é aquele amor que vem de um coração que entende que Deus nos recebeu em sua família em graça e que ele vai assim fazer e fez isso conosco de tão bom grado então meus amados irmãos em tempos de dificuldade especialmente quando o dinheiro é curto confie no que Deus está dizendo a você faça hospitalidade sem murmuração saiba que é Deus que te abençoa quando você com coração e confiança quer ser fiel ao Senhor claro de acordo com as suas condições como nós veremos mais abaixo mas com um coração disposto e confiando que o Senhor aquele que dá comida a um dá comida a dez aquele que é poderoso para quando a hospitalidade em honra a Deus exercitada ele faz com que a farinha da botija ou da panela não acabe você crê nisso? então pratique aquilo que o Senhor te diz hospitalidade sem murmuração agora indo para mais adiante do nosso texto nós vemos a partir do versículo número 10 que toda a congregação ela é chamada ao serviço fraternal serviço de um irmão ao outro visando a glória de Deus o versículo número 10 de servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus então agora todo mundo é chamado para servir um ao outro isso mostra que a igreja não é um self-service espiritual a igreja como um corpo ela funciona da seguinte forma um membro age para o bem de outro membro servir uns aos outros se você entrou no evangelho pode ter certeza que você foi introduzido pelo espírito de Cristo no corpo de Cristo como membro de Cristo e você é chamado não para servir a si mesmo você é chamado para servir o corpo dentro e conforme os dons que você recebeu porque o texto nos diz aqui servir uns aos outros cada um isso é individualidade cada um conforme o dom que recebeu isso fala nos da comunha dos santos todos aqui que estão tem um dom de Deus e é claro nós temos um movimento movimentos heréticos que parece que só existiam os dons que se chamavam dons de revelação como sendo os dons você só tem dons se você falar um som que não é língua e aí você tem esse esse dom você só tem um dom se você profetizar além das escrituras você é um dom de visão um dom disso não daquilo e se esquece que você minha irmã que é viúva que já pagou todo o seu cartãozinho laranja de FGTS já pagou de ISS que diga e já chegou ao tempo de serviço e agora só está comendo da sua aposentadoria suada que você pagou durante sua vida você tem um dom do tempo por exemplo para você estar orando pela igreja você tem um dom do tempo para visitar as irmãs mais novas para dar sabedoria bíblica de como ela deve cuidar dos seus filhos serem boas esposas você tem o dom do tempo para fazer essas visitações a enfermos você tem o dom do tempo para poder exercitar coisas que antes de você ser aposentada ou aposentado você não tinha isso é um dom tem outros irmãos aqui que são dons de professora ou de professor isso é um dom é um dom para você por exemplo olhar a caótica situação da educação cristã não estou falando quando eu falo educação cristã isso inclui educação instrucional de instrução matemática física biologia e você com o dom de professora com a mente de Cristo poder ajudar por exemplo os pequenos e os adolescentes da igreja com aulas em sua área numa perspectiva cristã para a glória de Deus você que é um irmão que é advogado ou que é um médico ou que é um funcionário um profissional liberal usar os teus dons nos teus ofícios para solucionar coisas dentro da igreja na vida dos próprios irmãos você que é cozinheira é um dom espiritual sim tem irmãs que cozinham divinamente vamos dizer assim para ajudar aquelas irmãs que não tem tanto esse dom vocês que são homens que estão vendo uma luz queimada na igreja é o dom acho que talvez mais simples você perceba essa luz queimada e diga eu vou trocar não diga assim alguém tem que trocar você pensa que isso não são dons espirituais são dons espirituais não limite não reduza os dons do espírito ao sensacionalismo pentecostalista de nossos dias nem muito menos limitem os dons do espírito do espírito santo aos ofícios de ministro da palavra presbíteros e diáconos dentro da igreja nós vemos que dentro da igreja nós temos visto Deus distribuir dons e esses dons sendo servidos uns aos outros cada um mas isso tem que se multiplicar nós temos que nos despertar se você acha que você não está servindo dentro da igreja primeiro é culpa sua do espírito santo porque o espírito de Deus concedeu vocês dons a você e você deve em oração e em percepção dos talentos que você tem tem dizer senhor deixa deixa me perceber as necessidades da igreja e eu servir porque o texto me diz senhor cada um conforme o dom que recebeu recebeu de Deus as suas habilidades porque você vai ser chamado a prestação de contas porque o senhor ele diz o seguinte o que somos como devemos administrar esses dons o texto fala como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus bons dispenseiros esse bons aí pode ser traduzido como excelentes e dispenseiros como administradores os dons que você tem você recebeu e você deve ser um excelente ou uma excelente administrador ou administradora desses dons Deus te deu talentos de acordo com aquilo que você é capaz de desenvolver e por esses talentos Deus ele pedirá contas a você claro não é pedir contas para salvação ou perdição não é isso suas responsabilidades não pense que você vai ficar mil anos sentado no banco dessa igreja você que tem dons e que você está por algum pecado seu por alguma insegurança sua por uma indisposição relaxamento somente se acomodando a tirar a poeira de onde você está sentado você acha que Deus como o teu senhor não irá te chamar a dizer cadê o lucro dos dons que eu te dei cadê seu chamado a exercer os seus dons como bom excelente dispenseiro de que? da multiforme graça de Deus essa multiforme são esse essa multiplicidade de carismas de dons que Deus te deu e eu citei um é cozinheira outro tem o tempo outro é professor outro é canador outro é tem facilidade de trabalhar com a administração financeira outro e outra sabe consertar fio da igreja outro é bombril faz tudo dentro da igreja mas com alegria está fazendo o que? dizendo senhor eu só quero ser um excelente administrador mesmo sabendo que sou um servo inútil porque só faço aquilo que devo fazer entendeu? eu sempre tenho estimulado isso por exemplo com os meninos de vez em quando você tem lá Léo eu digo a Léo Léo você não precisa ser o estafeta e ficar andando na igreja o tempo todo não você tem que ficar quieto prestando atenção mas Léo servindo por exemplo tem alegria de abrir o portão lá da frente quando vê fica xeretando os meninos ali do som e da transmissão para como aprender Miguel quando chega o final do culto Miguel eu faço questão de chamar e dizer venha leve esse microfone ali para o irmão Bruno Bruno por sua vez que já está servindo Murilo que por sua vez está servindo você que ainda não descobriu está dizendo senhor só estou servindo com as minhas ofertas amém graças a Deus isso é o teu dom de dar toma mas você já entendeu o que Deus ele quer de você excelente administrador da multiforme graça de Deus usando os teus dons para a edificação fraterna você já entendeu isso o versículo 11 ele vai dar exemplos ele diz assim se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se alguém serve faça-o na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém veja aqui aqui são exemplos quem fala claro que isso em primeiro lugar pode ser referir aos ministros da palavra aos presbíteros que são homens da fala eles ensinam eles comunicam com as suas bocas e palavras a igreja esse é o primeiro exemplo que ele dá mas a gente sabe que não somente nós em ofício do ensino falamos há também outros homens que apesar de não terem o ofício eles estão comunicando na igreja primeiro lugar na sua própria casa então aqui nos estimula dando o exemplo da fala agora tem um condicionamento aqui e é claro que eu posso aqui citar as mulheres não como pregadoras a toda a congregação porque Deus não deu essa honra às mulheres de elas serem pregadoras a toda a congregação mas mulheres que falam a outras mulheres ou a crianças ou a adolescentes masculinos que os pais confiam a ela o ensino mulheres que falam que tem condição de colocar suas ideias explicar ensinar eu já falei das professoras dentro da igreja ora o condicionamento é o que? não é falar qualquer coisa não é eu falar o que vem a telha é falar conforme a revelação de Deus porque o texto fala oráculos de Deus veja como o apóstolo Paulo perdão o apóstolo Pedro ele é muito criterioso aqui nem todo mundo deve falar na igreja para toda a igreja nem todo mundo deve ensinar porque tem que ter o dom para fazer isso e nem todo aquele que tem a capacidade de ensinar e falar deve falar aquilo que vem a telha aqueles que ensinam dentro da igreja a começar o pastor o presbítero e os demais membros devem ensinar conforme a bíblia a gente sabe muito bem que tem certas denominações que para segurar as pessoas dentro para dizer olha se a gente não der um cargo a essa pessoa essa pessoa vai escapar então o cara tem um dia de crente ou o cara não conhece as escrituras ou a irmã não conhece as escrituras e diz assim olha toma aí um cargo de diretor não sei o que do departamento de ensino não sei das quantas a pessoa a pessoa não sabe falar a doutrina não conhece a doutrina como ela pode falar conforme o ensino que a palavra de Deus está dizendo a nós se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus por isso que nem todo mundo dentro da igreja pode ser ordenado aos ofícios de fala por isso você não pode ser irresponsável suficientemente para na sua casa por exemplo trazer uma pessoa que não conhece ou que não é comprometida com os oráculos de Deus com a palavra de Deus para doutrinar a sua casa aquele que fala fale conforme os oráculos de Deus por isso nós devemos sempre orar pelo conselho da igreja para manter essa áurea regra essa regra de ouro para a proteção do povo de Deus especialmente nos últimos dias porque como aqui nós estamos sendo exortados a prestarmos atenção e a vivermos nos últimos tempos nos últimos tempos o que que Jesus ele prometeu que viria falsos profetas falsos mestres falsos ministros a igreja deveria ter cautela para isso não ouvir todo o espírito mas provar todo o espírito para ver se vem de Deus então tome muito cuidado nem tudo aquilo que brilha é ouro nem tudo aquilo que se apresenta como anjo de luz é anjo de luz mas é o príncipe das trevas nem todos aqueles que se arrogam e se chamam de ministros são ministros da justiça ele só tem nome então ore para que você tenha discernimento o conselho tenha discernimento para que pessoas que conhecem e amam a bíblia e são comprometidas com a bíblia esteja falando na igreja a começar aqueles que vão para o ofício e depois aqueles que tem esse dom e que estão no meio da igreja que falem em submissão conforme a palavra de Deus os holáculos do Senhor e aqueles que servem o texto diz é outro exemplo os diáconos são os servidores junto com os ministros da palavra e presbíteros mas é um ministério de serviço diácono são aqueles que são servidores o texto diz que aqueles que servem isso fala aos diáconos mas não só aos diáconos mas a todos que tem da parte de Deus algum dom de serviço você deve fazer o texto condiciona também na força que Deus ele abundantemente supri a você você não é chamado a servir além das forças você tem você é chamado a servir nas forças que Deus está te dando tem irmãs que se exaurem que se ficam exaustas de querendo servir aos santos ao ponto de prejudicar por exemplo seu casamento isso se aplica também a homens tem crentes que querem ofertar sim mas ofertem conforme aquilo que Deus ele supre a você não é com desequilíbrio econômico em sua casa que você vai equilibrar o reino de Deus o senhor te deu um talento ele não te exige dois talentos o senhor te deu cinco talentos ele então te exige mais do que você é capaz de fazer com cinco talentos o texto nos diz claramente que o nosso bom Deus ele é justo ele nos dá força para executar os seus serviços eu quero falar para as mães você tem um ministério de ser esposa se você vive com seu marido você tem um ministério de você ser aquela que está servindo aos seus filhos eu quero dizer que isso é um ministério e primeiro ministério que Deus te deu é a grande missão a missão de esposa e de mãe e se você no desempenhar desse serviço está se sentindo exaurida abatida pedindo a morte eu quero dizer a você que alguma coisa está errada não em Deus mas no relacionamento do seu casamento com seu marido ou até mesmo em você querer fazer mais do que aquilo que Deus te exige a fazer tem mães que estão recebendo do Senhor filhos e querem manter o padrão de limpeza em sua casa como se fosse solteiras por exemplo e o pior de tudo chega em casa o marido não há ajuda nas limpezas isso pode trazer as mulheres um sentimento não edificante delas quererem fazer mais do que Deus lhe deu quero estar pronta para o meu marido mas eu estou em desequilíbrio porque eu quero que a casa esteja um brinco para ele aí chega a noite está cansada para receber o seu esposo seu esposo talvez não ajude não ajude também a ver a pilha de prato de dois metros de altura lá e dizer olha eu vou lavar esses pratos aqui para você estar um pouco mais descansada mas falando das irmãs ela quer chegar lá cheirosa e bonita mas quando o marido chega não está lá nada pronta ela cai em depressão está querendo cuidar bem dos filhos querendo educar os filhos instruir os filhos em casa e fica com aquela pressão e aquela pressão e não consegue fazer nenhuma coisa nem outra e aí pede para morrer está com problema isso aí o que o senhor diz é o seguinte faça-o na força que Deus supra você Deus ele é fiel nós que somos desatinados e descontrolados em nossas ansiedades nós devemos orar e dizer senhor tu tens me dado força pois tu és fiel tu me supri abundantemente do que é necessário mas tu não me exaures então me dá sabedoria me dá calma no espírito se eu vejo a casa bagunçada porque eu estou tendo três meninos e não consigo controlar a arrumação da minha casa senhor me dá paz com a bagunça quando eu puder arrumar eu arrumo me dá paciência até o meu marido que não me ajuda para eu ter alegria na minha missão de esposa e mãe e exercer o papel que tu tens me dado os dões que eu tenho que tenho recebido do senhor para que em todas as coisas senhor como o texto diz para que em todas as coisas seja o senhor glorificado em todas as coisas em todos os seus serviços tudo que você faz desde o beber água comer um pedaço de pão você deve fazer para a glória de Deus então você deve estar aos pés do senhor em oração como primeiramente fomos exortados a vivemos em oração com sobriedade com autocontrole para podermos para podermos nesse ponto específico aqui estar glorificando a Deus nos multiformes dons que ele tem me dado para eu servir um ao outro o seu serviço deve ter somente um alvo glória a Deus se o alvo do seu serviço não está sendo glorificar a Deus você está no alvo errado e se aquilo que você está fazendo não está contribuindo para a glória de Deus você está errada ou errado em pecado porque o seu fim e objetivo é glorificar a Deus se todo o seu trabalho em casa ou na igreja não está glorificando a Deus você está em pecado porque todas as coisas seja Deus glorificado e isso por intermédio daquele que nos salvou para a glória de Deus quem? Jesus Jesus ele te salvou para que nessa perspectiva da volta dele você esteja exercitando seus dons nesses últimos tempos no fim de todas as coisas que se aproximam foi por meio de Jesus que você foi salvo foi por meio de Jesus que você foi santificado foi por meio de Jesus que você recebeu os dois que você tem foi por meio de Jesus que as coisas estão acontecendo em sua vida para a glória de Deus é por meio de Jesus e para isso você deve viver e com esse objetivo deve viver você tem todas as riquezas para glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo esse Jesus que é reconhecido pelo apóstolo como Deus porque porque veja como ele encerra a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém se Jesus não fosse Deus se Jesus não fosse Deus o apóstolo do Senhor não daria essa doxologia a Jesus esse louvor essa palavra de louvor a Jesus porque ele está dizendo a quem pertence a glória e a soberania pelos séculos dos séculos a eternidade a eternidade veja quem é aquele que te salvou é Deus veja quem é que está te falando pela pregação do evangelho é Jesus que é Deus aquele que pertence ele conquistou a glória como Cristo ele conquistou a glória como Cristo ele é herdeiro da glória como Cristo ele nos fez herdeiros dessa mesma glória com ele no novo céu na nova terra e por isso eu e você devemos nos acostumar a vivermos essa glória em meio a esta vida caída como peregrinos como forasteiros nesses últimos tempos no fim de todas as coisas vivendo esses últimos dias como forasteiros peregrinos servos servos sóbrios autocontrolados para vivemos em oração para desempenharmos e sermos frutíferos em todo amor fraternal na comunhão dos santos veja como Deus cuida de você veja como Deus te ama veja como Deus ele é gracioso para conosco que no início dessa semana hoje dia do Senhor ele te dá essa palavra para que você comece essa semana nessa realidade a luz dessa palavra vivendo os últimos dias como santos forasteiros e peregrinos neste mundo como Deus ele te chama a um autoexame para você se examinar para você não ser esse crente domingueiro que só vem a igreja para olhar as pessoas receber uma palavra cantar os salmos voltar para casa e ser igual a semana que passou e pior cheirando ao mundo egoísta que não faz as coisas para a glória de Deus nem para o bem do próximo se nada for dado em troca Deus te chama a viver aquilo que você é Deus te chama assim está vivendo em oração na expectativa do retorno de Cristo que ele vem com certeza vivendo o amor mediante a comunhão dos santos que esta semana seja diferente para você pelo poder do Espírito na palavra que você recebeu hoje que você possa provar por meio do poder do Evangelho e da graça de Deus que opera em nós uma nova vida se você ainda não vive isso sendo crente e não vive isso e se você já vive um ânimo uma força do Espírito e da palavra para você ser mais frutífero nesse viver nesse viver nesse viver desses últimos dias Amém Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando o seu joinha dá certo? Aproveita logo e escolha alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal E se inscreva no canal